Olá, olá! Bem-vindos ao canal Santa Rolha! Hoje eu estou aqui num lugar muito bacana, é um wine bar, é o Desenvolha, que fica aqui no Jardim Aquários, em São José dos Campos, a minha cidade. Bem-vindos, meu nome é Cláudia, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse espaço, do diferencial que eles têm, e eu já vi ali que tem uma quantidade absurda de rótulos, e eles têm um clube de assinaturas, que é muito diferente de tudo que eu já vi. É mais ou menos assim, você assina o clube deles, você paga uma taxa mensal, e você tem direito a quatro rótulos, só que não são rótulos aleatórios, você vem aqui e experimenta, e se você não gosta, você leva um outro vinho pelo valor daquele. Então, é uma proposta bem bacana, não existe esse tipo de assinatura em nenhum lugar. Vou mostrar pra vocês um pouquinho ali, a casa é uma gracinha, e eu já volto. Deliciado! Proposta, o ING, o clube de assinatura desse espaço aqui, do Desenvolha, é simplesmente sensacional, você escolhe um vinho que você vai levar no seu mês, todos os mesmos, você tem direito a uma quantidade de rótulos, tem assinaturas de quatro, de seis rótulos, só que você vem aqui, se inventa. É, que tá bonito. Gente, o que vocês acharam? O Lá de Maris, tipo aqui? Sensacional, né? Uma ideia bárbara. E eu tô aqui, com a Adi, que tá ali atrás. Também a gente tá escolhendo o que a gente vai beber hoje. Olha lá, Adi, dá um salzinho. Uma panorâmica aqui pra vocês, um desenvolha no Jardim Aquário, que são 0x5, o meu bom. A gente tá olhada num visual aqui de cima. Bem legal, hein? Bacaninha esse lugar. A gente vai testar um vinho agora, um vinho tinto. Eu volto pra mostrar pra vocês o vinho que a gente escolheu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí